Visão rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra explicar pra vocês como vai funcionar os próximos vídeos aqui do canal rapaziada Como vocês sabem o Ingo fez o projeto Ranked Pro X mano E tropa, eu tive uma ideia muito maneira Como vários streamers tão jogando esse evento rapaziada Eu tive a ideia de fazer, de trazer aqui os melhores momentos do dia mano Aposto que vocês vão gostar Eu vou tentar trazer os outros streamers também que não apareceram nesse vídeo Porque esse vídeo eu já comecei a fazer um pouco tarde rapaziada Então eu só dei uma olhada mais por cima e trouxe esse vídeo aqui pra vocês, fechou? Mas eu prometo que o de amanhã vai tá bem melhor que esse rapaziada Então se você tá chegando agora, já se inscreve, deixa o likezão Ativa o sininho pro Youtube e recomendar todos os novos vídeos pra você É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo Ah tá preto aí os dois Tem um Ah, olha aí Quem que esse, quem que esse Cara voltou, o cara se desmatou e voltou Tô na mira, Thomas Tem dois vezes a casa Ah, pinou Olha o Elisinho, tá jogando escondido Vamos lá, keser Vai trópico E aí É nóis Transcurso Tá ok, tá ok Vi se matei Entregou, entregou Mais um, mais um Entregou também Mais um, mais um, mais um Decapa Boa, porra Você não quer perder não, caralho. Ai, ele tá abrindo pra escriminar uns 30 metros. Aqui, rapaz, cuidado. Tem um velho em meio. Boa. Viu o branco? É, é gelo branco. Ele tá no elizinho de branco. Eu saio agora. Um tiro, um tiro. Tá em cima comigo o outro. Não tá um tiro não, viado. Mano, o outro deu cabo de 90 e muito tiro no peito, viu? Eu fui na confiança ainda. Dei 3 tiros. Tá rilando aqui no meu botão. Boa tio, quebrou tio. Tinha bonita, hein? Pena que não dá mesmo com mais skin. Tá dormindo também, Dante? Tinha bonita antes, caralho. Tinha bonita antes, caralho. Tô botando nele, seu doente. Tomeado ou mula do caralho? Tá, mas é a move, né? Tá achando que cê tá na CPN, caralho? Cê tá achando que cê tá antes? Jogando com o coquete? Não, você é no coquete. Seu comédia do caralho. Sem noção. Vou pegar tua baobao, vai. Sem noção. Tiro. Três tiros. Ah, mano, chegou mais. Tem um doente meio. Tem um cara na base. Ai, rapaz, você tá jogando só assim, velho. Doente. deitou o terceiro também tem um mano, tem um na base mano já vem já vem é é é vamos jogar ele o 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 rapaziada espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo mano deixa o like que amanhã vai ter mais rapaziada compartilha o vídeo com os amigos e também comenta a parte que você mais gostou aí no comentário rapaziada é nóis tamo junto e até o próximo vídeo